Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de Xbox. O Edu, pra quem não sabe, é para mim um dos maiores criadores de conteúdo brasileiros, e é com certeza um dos que mais abraçou a marca Xbox aqui no Brasil nos últimos anos. Ele sempre demonstrou que tinha até preferência para jogar os multiplayer nos consoles da Xbox, adorava a plataforma Xbox, e recentemente tem passado a fazer algumas críticas muito inteligentes sobre o que está acontecendo. Então vamos ver o que ele está falando aí no podcast The Byte, onde ele conversa com seus amigos, tá bom? Então, caso tu queira saber respeito disso tudo, vai deixando aquele seu like, seu Twitter, não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém, então bora lá! E bem meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês, tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. São mais de 8 prêmios que serão sorteados, o primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais do Pix, o segundo colocado ganha 3 mil reais, o terceiro colocado ganha milão, E ainda teremos, como eu disse, 5 prêmios de 500 reais de bilhetes sorteados, tu gastando apenas 700 centavos, tu pode sair ou com o PS5, 4 mil reais no Pix, ou então com 500 reais no seu Pix também, caras. É bem fácil, clica aí, o sorteio é realizado pela Loteria Federal, em parceria do canal Bulldog Game e do canal AdSplace. O sorteio é ao vivo, em uma live, onde todo mundo pode assistir e ver a transparência do negócio. Então, vem ser feliz na nova geração, gastando menos de um real. E bem, estamos aqui, né? Ok. Vamos começar. Eu acho que Xbox tá num momento confuso. De alguns anos pra cá, já, eu sinto que o Phil Spencer, por mais simpático que ele seja, e seja um cara bacana, eu acho que ele tá muito ruim em termos de PR. Porque ele fala mais do que deve. Tem motivo pra ele falar que ele acha interessante fazer um portátil de Xbox? Cara, pra que isso? Porque agora, possivelmente, um monte de gente vai pensar. Ah, eu ia comprar o Xbox, mas vai ter um portátil? Acho que eu vou esperar. Exato. A SEGA cometeu esse erro lá no passado, de o Saturno era o console da geração, a SEGA vai e fala que o Saturno não é o futuro da SEGA. O que você tá comunicando pro seu consumidor? Não compre um Saturno, não é? É isso que eles têm feito. Aí tem vazamento. Ah, vai ter um modelo branco do Xbox Series X que não tem leitor de disco. Vazou isso e o que a pessoa pensa? Putz, vou comprar o Xbox Series X agora pra ter o meu coleitor. Ou não, não vou comprar agora porque vai ter modelo novo. Será que esse modelo novo vai ser melhor? Então, assim, eles criam uma confusão na cabeça do consumidor. Só um ponto, deixando claro que negócio de vazamento aí é mais complicado ainda e eu nem culpo tanto a Xbox. Mas um ponto interessante é que esse Xbox não será melhor do que o Xbox Series X, tá? Ele terá algumas melhorias em questão de dissipação de calor, mas em questão de rodar o jogo melhor ele não vai ser melhor. Ele só não vai ter leitor. Então eu preferiria ainda continuar com o meu com leitor, tá? Deixando claro aqui pra vocês. E aí em relação a desenvolvimento de games, óbvio que tá ficando cada vez mais caro. As equipes pra desenvolver um AAA estão cada vez maiores. São jogos que levam cada vez mais tempo pra serem finalizados. Mas existe um meio do caminho aí que a própria Microsoft entende. Que é lançar o Double A, né? Um Hi-Fi Rush da vida. Excelente. O próprio Hellblade 2. É um Double A, não é um Triple A. Eu acho que você consegue começar a distribuir os seus lançamentos Dentre jogos de um orçamento enorme E outros jogos que preenchem as lacunas Isso a Xbox tá fazendo melhor que a Playstation, né? A Playstation ela tem feito isso contratando estudos pra fazer jogos pra ela. Mas se você for botar na mesa de Playstation exclusivos A Xbox tem feito isso melhor, né? Fazendo jogos menores e custam menos. Não que sejam todos bons, né? O Hi-Fi Rush é um bom jogo Hellblade provavelmente vai ser um bom jogo Mas no meio disso aí tem um Redfall da vida, né? Tem orçamentos menores Mas que entregam uma boa experiência de jogo pro usuário E isso pode ser feito através de estúdio próprio Ou contratando estúdio de terceiros A Sony tem feito isso A galera não curte Eu sei que muita gente critica Mas a Sony tem feito isso Saiu Final Fantasy XVI exclusivo De Play 5 Final Fantasy VII Rebirth É exclusivo de Play 5 Vai sair o Stellar Blade exclusivo de Play 5 E não são jogos de estúdios Da Sony E isso é algo que é feito desde o passado, né? Play 1, Final Fantasy VII era exclusivo de Play 1 Porque a Square preferiu lançar pra Play 1 E a 64 não dava conta com o cartucho Resolveram lançar pra Playstation E isso colou em várias gerações, né? Então eu acho que a Microsoft tinha que enxergar um pouco melhor Talvez ela até enxergue Mas ela comunique de forma confusa É, eu fico também pensando muito Nessa compra da Activision Blizzard, sabe? Tipo assim Será que foi mesmo uma boa essa De ter trazido, né? Esse monte de IP Mas ao mesmo tempo Esse monte de estúdio de desenvolvimento Esse monte de profissional Pra dentro da Microsoft Acho que pra mim Isso daí não tem nem o que dizer, velho É, todo mundo que quiser criticar essa Essa compra Eu acho que tá meio maluco, velho É tipo assim Você acha que vale a pena comprar Se você é dono de um time de futebol Ronaldo, Zidane, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo Pelé, Zico, Maradona Ah, cara Ele tá falando que os melhores Não tá ok Então beleza Não são os melhores De todos os tempos Em suas posições Mas os caras tem tipo assim Você acha que vale a pena Comprar a seleção do Penta? Eles não são os melhores De todos os tempos Em todas as suas posições Mas é uma das melhores seleções Que a gente teve, por exemplo Entende? Então eu acho bizarro Tu questionar, velho Isso aqui não tem o que dizer, não, cara A compra da Activision Ela é soberana E tipo assim Microsoft calou a boca De todo mundo, tá ligado? Ninguém nem acreditava Que isso daí Podia acontecer, né? Uma empresa comprar Outra desse tamanho Por ela comprar Uma estrutura que já tava assim Bastante repleta De outros estúdios E de outras IPs Dentro de um calendário Que ainda não se provou A gente vai ter no futuro O jogo do Indiana Jones A gente vai ter agora Daqui a pouco Hellblade 2 e tal Realmente os títulos exclusivos De Xbox não começando a sair Mas ao mesmo tempo Aquilo que você falou Sobre a questão da confusão, né? Será que esses títulos de Xbox Vão ser exclusivos mesmo? A gente não sabe Por conta dos movimentos Que o Phil Spencer tem feito Nessa própria entrevista Que o Phil Spencer deu A Polygon Ele fala sobre essa vontade Que ele tem De começar a tratar De começar a tratar Xbox Enquanto plataforma De uma maneira mais parecida Com o que a Microsoft Faz com o Windows, né? Ou seja, abrindo As fronteiras, digamos assim De Xbox Pra receber, inclusive Varejistas online Parceiros Como o It.io Como a loja da Epic Isso é um negócio Que eu não vejo Playstation fazer Caras Isso pra mim Da Microsoft Queria trazer Por exemplo Uma O It.io Uma Epic Games Store É É uma loucura Pra mim Pra eles Tipo Eu como consumidor Vou adorar Eu sou cheio de jogos Dentro da Epic Games Store Tá ligado? Eu vou adorar Se a Microsoft Quiser colocar a Steam Então melhor ainda Eu sou cheio de jogos Na Steam Entendeu? Se ela quiser colocar tudo Top demais Só que eu acho Uma loucura Daí Não tem o que dizer Pra mim Os caras tão Tipo assim Canibalizando O próprio negócio deles Tá ligado? Tão cedo Se é que um dia vai Mas se é algo E a Microsoft Abraça Eu acho que isso é Um algo muito bacana Eu pelo menos Como usuário de Xbox Já falei que eu tenho Dois Xbox aqui em casa Eu tenho o Series S E tenho o Series X Eu acharia Incrível Se eu pudesse ter acesso A minha biblioteca de jogos Da Epic Store E a minha biblioteca de jogos É para o consumidor Excelente Eu falo que Para a Microsoft É uma bosta Do it.io No meu Xbox E isso aumentaria muito A minha proposta de valor Em relação Ao Playstation E aí eu queria até fazer Essa pergunta pro VanDev VanDev Você tá com o seu Nintendo Switch aí né Mas Há pouco tempo atrás Tava naquela de Será que eu compro um Playstation Será que eu compro um Xbox né Dentro dessa Dicotomia aí Playstation e Xbox Uma abordagem mais Mais aberta como essa De Microsoft né Parecida com o que a Microsoft Fez com o Windows Te faria ir mais Pro lado de Microsoft Do que pro lado de Playstation Não cara É uma boa pergunta assim Eu Que nem eu falei Eu tive 360 Eu tive uns 3,360 Por causa do Red Light E aí o Xbox One Foi a primeira vez na vida Que eu de fato tinha dinheiro Eu tô comprando Na primeira semana Assim aqui no Brasil Se eu não me engano O que aconteceu nessa época O Playstation 4 saiu por 4 mil reais né E o Xbox One Sai por 2,300 E é pela primeira vez Assim de fato Eu pude chegar Não quero ver seu valor E aí eu comprei o Xbox One Aí depois eu tive o PS4 Pro Pra jogar também O God of War E o Spider-Man E tal E eu não sei o que me farei Eu ainda tô mais inclinado A esperar O próximo Playstation 5 Pro E eu acho que é isso Viu guys Esperem o PS5 Pro Mas continuando Caras Olha Acho uma loucura Acho uma loucura Esse negócio De lançar Steam Epic Games Dentro do Xbox Sem contar que Vocês sabem né Eles lançam a Steam lá E não vão ser todos os jogos Que vão estar disponíveis Tá Igual Eles podem lançar a Steam Dentro do Xbox Tu acha que A Playstation vai permitir Esse Xbox Rodar o God of War dela Tu acha que vai permitir Rodar o Horizon dela Então tipo assim Essa Steam vai ser limitada Essa Epic Games vai ser limitada O que eu vou fazer Na minha cabeça Eu acho que vai ter que Ter alguma mudança Muito drástica Pra eu voltar Ao Xbox Eu não sei porquê Tá ligado É só um feeling Meu mesmo E só pra comentar E finalizar a entrevista dele Eu acho que a grande coisa Que ele falou Que me chamou a atenção Foi que A indústria Enfrenta limitações Na criatividade Devido aos fracassos recentes E aí eu acho que Isso tem muito a ver Com o que a gente fala Das demissões Claro que esses Fracassos recentes Foram produzidos Durante a pandemia E tal Mas assim Eu acho que todo mundo Que já passou por uma empresa De layoffs Raramente Lembra desse Desse momento Como Ah não Agora a gente vai ser produtivo Agora as coisas vão dar certo Entendeu Ou até para reduzir custo Entendeu Então eu acho que as pessoas Engajadas na produção de jogos Vendo a inteligência artificial Vindo aí Vendo que Eu posso fazer tudo certo Eu posso ter tido um impacto Muito positivo num jogo Seja diretamente Na parte criativa Que gerou renda para eles Eu posso ser cortado Eu posso ter feito tudo Que foi pedido E além Num crunch Mesmo fazendo Exclusivo de maior sucesso Para o Station 5 O desenvolvedor também foi vetado Cara Eu falo Esse negócio da Insone Para mim é a coisa mais bizarra do mundo É o estúdio que mais trabalhou É o melhor estúdio da Sony Atualmente E os caras estão se furando Feito tudo que foi pedido E além Num crunch Então eu acho que eu queria Só enfatizar essa questão Dos layoffs mesmo E é por isso que a indústria Está assim Porque é muita desmotivação Layoffs não resultam Em custo mais baixo Em aumentar a produtividade E até como solução Para os problemas No geral Então Eles tentaram Ir por esse caminho E a gente vê que o buraco É muito mais embaixo Sabe Porque não adianta Vamos cortar a gordura Aqui das empresas Vamos deixar um staff menor O que que isso vai acontecer? É né É isso mesmo Cara O Edu ali Ele foi até bem simpático O que ele diz Mesmo É que A Microsoft Ela tem cometido erros Muito simples até Que eu acho que podem ser Totalmente resolvidos Mas que Essa abordagem De tratar o Xbox Como um Windows É É inteligente E ao mesmo tempo Preocupante Por quê? Porque o Xbox Não é um Windows Simples Entenderam o que eu quero dizer? Vamos lá Windows É um sistema operacional Ok Maravilhoso Xbox É uma marca Que a gente conhece Há mais de 20 anos Como uma das lideranças Do mercado de videogames Como um dos consoles Que Querendo ou não Mexe com o coração De várias pessoas Que são paixões Videogames São paixões Verdadeiras paixões Olha Esse daqui pra mim É um dos meus controles Mais bonitos da minha coleção Cara Que é o Xbox De 20 anos É um controle De 20 anos Xbox Ele é lindo 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 E Parando pra pensar Cara É A abordagem De querer Levar o Xbox Para outras plataformas Quando eu falo Xbox São os seus exclusivos Eu acho muito inteligente Acho que o Phil Spencer Querer levar jogos Pra Playstation Pra Nintendo Pra todo tipo De lugar É muito inteligente Eu acho que ele vai ganhar Muito dinheiro desse jeito Eu acho que ele vai Realmente É Conseguir Fazer com que Jogos que Não vendem mais Na plataforma Xbox Passem a vender muito Nas outras plataformas Isso daí é muito inteligente Por outro lado Outro sim Né É A gente tem que falar A verdade também Que uma coisa É ele levar A plataforma dele Para outros lugares Outra coisa É ele começar A trazer outras lojas Para dentro do mercado dele Eu acho uma insanidade Querer meter um machine Querer meter uma epic Dentro da Xbox Eu acho Não para mim Como consumidor Eu estou pensando aqui Como se eu fosse O Phil Spencer Entende? Como consumidor Para mim vai ser ótimo Volto a repetir Minha biblioteca da Steam Ela é grande Minha biblioteca da Epic Ela é grande Eu tenho jogos Em todas as plataformas Possíveis Se tu pensar Vai ser excelente Vai ser excelente Outro dia mesmo Eu queria jogar Dando os infernos No Xbox Eu só tenho ele Em mídia física Ah, mas aí Joga no seu Series X É, mas eu queria jogar Lá na sala Entende? O que eu quero dizer? Então Resumo da ópera Aqui para vocês O Edu Ele fala uma verdade Que parece que A Xbox está perdida E que parece Que já chegou a hora Do Phil Spencer Dar adeus Cara Vai ser o cara Do marketing Tá ligado? Deixa uma pessoa Que saiba trabalhar Direito nessa área De negócios Trabalhar Porque o Phil Spencer Para mim Ele está parecendo Cego no tiroteio Ele já não tem Mais nada Para entregar Para mim Tipo assim Super carismático Ok Super gente boa Ok É o nerdola Clássico Que a gente tanto ama Divertido Com carinha de bonzinho E que come pão de mel No final do dia Beleza Mas Cara Bota alguém Que saiba trabalhar Mesmo Tá ligado? Porque Phil Spencer Eu acho que ele foi Muito importante Em determinado momento Na Xbox Quando ele conseguiu Salvar a marca Daquela bosta Que foi feita Com o sabendo Xbox One Mas hoje Já passou A gente precisa agora De um cara Que realmente Consiga pegar essa marca E deu verdadeiro valor A ela Porque cara O maluco tá aí Tem quase 10 anos E só Tipo assim Tenta 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 E nunca coloca Xbox no lugar Que ela esteve Durante o mercado Xbox 60 Sabe? Que era tipo assim De liderança Ou lutando pela liderança Nunca Nunca Saca? E eu fico triste Eu de verdade Falo mais uma vez Eu rezo Para um mundo Que não tenha Uma das grandes marcas Saindo do mercado A gente precisa De Playstation A gente precisa De Xbox A gente precisa De Nintendo As três Trabalhando De forma Esplendorosa Sem nenhuma Pulando fora Tá? Comentem aí O que vocês acharam Respeito de tudo Eu espero que tenham Curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece Se inscreve Não esquece De clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega um beijo Pra ninguém Então falou Da ganga Aquele abraço Fui Fui Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço